Olá, bom dia! O meu amor, quer alguma coisinha meu? Quero, goste de sardinhas? Uma panequinha? Quanto é que é o que é a panequinha? Excuse me, do you know where Cavas do Porto is? Que? Cavas do Porto. Não há português, com mais nada disso. O que é? Vinho? Vinho? Cavas! Vinho? 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 Ai... Rita! Nunca mais! Nunca mais! Um sábado à tarde? Nunca mais para a baixa?! Santa Catarina já não é o que era, por amor de Deus, isto é aviso, agora é aviso ao corte inglês, porque isto realmente, ai, por amor de Deus, até estou com os calores e estes sacos todos, bem, mais vale parar aqui em frente ao Majestie com um chazinho e uns scones, agora é que vou saber mesmo bem, porque isto cansa-me a beleza, ai, valha-me Deus. Ah, obrigada, querido, nada. Ah, obrigada, querido, nada. Ah, obrigada. Ah, obrigada, querido. Amém.